Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, aqui do Experimentando a Vida, eu vou mostrar pra vocês algumas opções de barra de proteína vegana. Esse vídeo é pra você aí que é fitness, ou pelo menos tá tentando, né? Eu trouxe no vídeo de hoje quatro opções. São sabores diferentes e eu estou super ansiosa pra experimentar e contar pra vocês qual é o meu favorito. E vamos ao primeiro. O primeiro vai ser bem básico, que é o de banana. Como vocês podem ver aí, só tem 82 calorias. Eu costumo gostar bastante de bananinha, coisa com banana, mas... Barra de proteína eu nunca comi. Então, essa é a consistência. Gente, muito gostoso. Nossa, ótimo, ótimo, ótimo para os treinos. E até se você tiver de TPM, é uma ótima ideia. Gostei bastante. Vamos à segunda opção. Tem também 82 calorias e é de ameixa preta. Eu amo ameixa preta. Pena que em algumas épocas do ano fica muito caro pra comprar. Parecida com a de banana. Gostosa, gente. Até me empolguei e falei de boca cheia. Que feio. Bom. Eu achei que essa daqui, ela tem um pouquinho de coco. Será que tem coco e eu tô doida? Eu tô doida, tá, gente? Mas eu senti um gostinho de coco nessa. Essa não, é um gosto bem forte de banana mesmo. Agora vamos à próxima barrinha de proteína vegana. Hum, gente. Lascou, ó. Ela tem 83 calorias, tem uma caloria a mais do que as outras, mas eu gosto muito de morango. E ela tá até combinando comigo. Vamos testar. Eu acho que já temos uma favorita. Será, será, será? Gente, tem chocolate. Ó, ela é diferente das outras. Ela tem uma partezinha com chocolate. Ai, vamos lá. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Não vou comer mais. Eu tenho que guardar pra comer todos os dias certinho depois da academia. E ó. Até agora, essa é a melhor. Por causa do chocolate. É, pessoal, lembrando que eu paguei R$2,99 nessas barrinhas. Eu comprei elas diretamente na farmácia. Então elas são super fáceis aí de vocês acharem. Ai. Vamos nessa. Ó, essa aqui, ó. Tem 88 calorias. É a mais calórica. Tem castanha com chocolate. Oh, meu Deus. Ai. Essa bateu até uma ansiedadezinha pra experimentar. Vamos ver aí. Gente, essa tem, ó. Mais chocolate do que a outra. Ó. Ó, tá vendo? Hum, cheirinho de castanha. É castanha do Pará e castanha de caju. É sério. É sério. Hoje eu fui demais. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu recebo muitas e muitas perguntas referente à proteína, né? Depois que eu me tornei vegana. Vegana. Lembrando que a proteína pode ser encontrada em todos os tipos de leguminosas. E pra você que treina, também é possível você fazer que nem eu. Adquirir a barra de proteína vegana pra consumir depois do treino. Eu amei. E dessas todas aqui. A minha favorita é a de morango. Ok, eu amo muito castanha. Mas a de morango, gente, tem o meu coração. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, né, gente? E já deixa o like, compartilha, se inscreve. Beijinho da Mica. Beijinho da Mica.